Oi gente, hoje vou ensinar como jogar Pupi 3 Android em celulares incompatíveis. Primeiro método, jogue Pupi 3 no Big Cloud Game. Esse aplicativo armazena vários jogos na nuvem, então se você quiser pode jogar Pupi 3 em qualquer celular que rode a Play Store. A única desvantagem é que você só pode jogar até um certo tempo. Eu não vou ensinar como faz porque já tem vídeo no canal. Os vídeos vão estar na descrição ou no comentário. Segundo método, jogue no 3. A Cloud Game é quase a mesma coisa que outro, só que você precisa de uma VPN e o E-Chat. Último método, jogue uma Fangame de Pupi 3. Tem várias Fangames de Pupi 3. Uma Fangame muito boa é a da Unreal Play Studio. Desculpa essa voz do narrador, é horrível para falar as coisas. Enfim é essa Fangame que eu recomendo. Mas se seu celular for muito fraco, tente jogar a do Firga e Mer Studio. Então é isso gente, deixa o like e se inscreva no canal. Então é isso gente, tchau.